A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso, aí ontem eu entornei minha casa, ontem eu saí pra comprar os ventiladores e fui fazer compra à noite. Então, não deu pra fazer vlog, mas faço compra todo mês, né gente? Então mês que vem eu mostro. Outra coisa, sabe aqueles porta-tempero? Eu tava precisando de um, mas eu queria com mais potinhos, queria com 10 ou 15 ou 20. E eu achei na internet pra comprar e achei na da Dauto. Gente, só que quase 200 reais, um porta-tempero com vários potinhos. Então o que eu fiz? Eu fui em loja Casa de Essência, comprei esses vidrinhos aqui, deixa eu colocar aqui pra ficar mais fácil. Comprei esses vidrinhos de vidro, tá? Com as tampinhas de rolha. Tampinha vem separado. Aí coloquei aqui, ó, curry. Coloquei os temperos. Olha aqui, gente, como é que ficou bacana. Esse suporte aqui eu já tinha, que era do meu outro porta-tempero. Que na verdade, esse aqui, ó. O meu era assim, com quatro. Ficava os quatro potinhos. Mas eu acho muito pouco, né? Então eu fui em Casa de Essência, comprei os vidrinhos. Gente, tem vários tamanhos, vários tipos. Eu preferi assim. E fiz isso aqui, ó. Coloquei o nome. Pimenta. Coloquei aqui dentro. E coloquei no suporte. Gente, olha como é que ficou lindo. Agora, quem não tem o suporte, pode improvisar, né? Pode colocar em pé, numa janela. Ou pode colocar um em cima do outro, assim, ó. Deixa eu dar ideia aqui. Assim, ó. Pode pôr em cima do outro. E eu comprei só dez, mas ficou faltando. Acho que eu preciso de mais cinco. Que todos eles já tem, ó. Coloral, cravo. Coentro, salsa, manjericão. Coloquei os nomes aqui, ó. Pimenta do reino em pó, açafrão, pimenta e curry. Essa é a pimenta calabresa. Gente, achei bem legal fazer isso. Então, fica aí uma dica. Gente, outra coisa. Cortei mais meu cabelo ontem. Aqui, ó. Só aqui em cima, agora que tem um pouquinho de reestralizamento. Cortei. Tá bem curtinho. Eu tô amando. Nossa, eu já devia ter feito isso há muito tempo. Então, tá. Eu tô no computador. Estou sozinha em casa. Ai, gente. Eu tava com saudade de ficar sozinha. Eu não ligo televisão. Só fico no computador. Tá tudo arrumado. Tudo no lugar. Deixa eu mostrar minha árvore. Meu celular tá acabando a bateria. Eu vou colocar ele pra carregar. Olha, gente. Olha o tamanho que ela tá. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, gente. Ela tá com flor. Olha. Deixa eu mostrar mais aqui. Olha, gente. Que linda. Ou seja, se eu mudar daqui. Eu tava com medo de mudar. E não ver ela com flor. Agora não vai ter mais esse perigo. Olha aqui. Com flor. Não sei se vai dar pra ver. Ali tem flor. Ali. Ali tem flor. Então, gente. Eu não vou correr esse perigo. Quando eu mudar, eu já vou ter visto minha árvore florida. É uma pena, né, gente? Eu deixo ela aqui, mas... Aquela hora, meu celular tava acabando a bateria. Eu carreguei ele um pouquinho. Hoje é quarta-feira. Eu vou à missa. Depois da missa, minha amiga me chamou pra gente nos churras. Porque ela quer olhar umas coisas lá. E, na verdade, gente. Eu tava querendo comprar uma câmera. Assim, eu tô precisando pra gravar a vlog. Porque eu acho que com esse celular fica muito tremido. De vez em quando eu faço aqueles vídeos que eu sento, né? Então, eu também precisava de uma câmera. Mas eu não sei. Eu tô de batom. Eu tô testando um batom mate pra ver se ele fica na boca. Então, eu não sei, gente. Se eu compro uma câmera, se eu compro um celular. Ai, gente. Sabe o que que tá me desanimando mesmo? O preço. Tá tão caro. Eu já dei uma olhada pela internet. Porque na internet as coisas tem. Tem coisa que é mais barata. A câmera mais barata que eu achei foi R$ 600. Tá mais ou menos o preço de um celular. Bom, né? Mas... Não sei. Pra gravar na rua, o celular é melhor, né? Porque como é que eu vou sair com uma câmera? Mas também... Eu quase não gravo na rua, né, gente? Mas é em casa. Ai, que dúvida. Eu vou pensar. Gente, eu não tô afim de gastar dinheiro. É isso. Então, agora... Pra passar aqui na sala tem que acender a luz. Senão vocês não veem nada. Eu tô no... Na internet. Eu tô vendo a... Deixa eu mostrar aqui. Eu tô vendo... Eu tô vendo... A Thaís. Eu já falei dela. Eu adoro os vídeos dela. Thaís e Valver. Então, gente. É isso. Eu já... Eu vou com esse vestido aqui, ó. A missa hoje. Eu não sei se eu já mostrei. Acho que eu já usei ele. Mas tem mais tempo. Ele era de manga comprida. Aí eu cortei. Coloquei um elástico. Aí ele é bem lindo. Eu tenho esse. E tenho um de cobra. Mesmo vestidos com a estampa diferente. Que eu amo roupa assim. Ai, gente. Então tá. Deixa eu acabar de ver meu vídeo. Não sei o que eu vou fazer no meu cabelo. Acho que eu vou deixar ele assim mesmo. Eu coloquei um arco aqui, ó. Tá vendo? Pra tipo dar uma puxada aqui. É. Vou ter que ir vendo o que eu faço. Mas eu tô gostando. Ontem eu falei que eu fui no centro pra comprar o ventilador. Aí eu queria aquelas faixinhas de colocar no cabelo. Que é tipo... Tem tipo arame. Eu não achei mais pra comprar. Ah, qualquer coisa eu faço também. Tinha um monte de lenço. Tinha um monte de faixa. Desfio de tudo. A gente não pode se fazer das coisas. Mas... De vez em quando a gente enjoa e... Já era. Deixa eu ver se dá pra ver meu cabelo bem curto. Olha. Ai, gente. Mas é tão bom. Dá uma sensação boa. Outra coisa que eu reparei. Eu tô lavando meu cabelo. Gente, o cheiro que tá ficando meu cabelo. Maravilhoso. Aquele cheiro de limpeza, sabe? Cheiro de cabelo cheiroso mesmo. Mas... Tinha muito tempo que eu não sentia isso. Falando a verdade. Então tá. Eu ia fazer minha unha que tá rosa. Assim, desde... Ó, gente. Acho que... Ano novo eu pintei de preto. Foi preto? Acho que foi. Eu fiz minha unha dia 30. Sujei meu espelho. Pintei de preto. Tirei dia 2. Dia 2 eu tirei e passei esse rosa até hoje. Acho que nem descascou. Aqui, ó. Agora que eu... Descascou. Então tá. Vou ver o vídeo ali e daqui a pouco eu volto. Gente, eu resolvi que eu vou fazer minha unha. Ai, que preguiça. Só que eu tô na dúvida com qual esmalte. Ai. Ai, eu arrumei meus esmaltes todos. Tá vendo? Olha. Tirei tudo. Limpei. Não, gente. É muito esmalte, né? Ai, eu não sei qual esmalte que eu vou passar. Na verdade... Tava querendo esse. Que ele é um roxo. Tem esse aqui também. Que ele é bonito. Ah, tem o Audrey. Ai, gente. Que dúvida. Ah, tem o Linfa. Esse aqui é bem clarinho. Ai, tá parecendo branco. Mas ele é um lilás clarinho. Ah, não sei. Tem esse também. Ai, vou ver qual que eu vou passar. Não sei. Gente, já são seis horas. Já tô pronta. Vou pegar um sapato aqui pra mim. Com essa sapatilha. Eu sempre atraso pra ir à missa, mas até que hoje eu tô na hora. Tá batendo o portão. Tô com essa roupa. E a hora que eu chegar, eu finalizo. Acabei de chegar da missa. Gente, acho que eu tô com um problema de cabeça. Eu falei que eu passei esse esmalte aqui? Acho que não, né? O Audrey. Então, eu fiz minha unha e passei ele. Vou colocar a foto lá no Face. Então, eu acabei de chegar. Acho que eu vou tomar outro banho. Gente, que calor. Meu Deus. E, o que mais? Só isso. Vou tomar um banho que eu tenho que fazer janta. Ai, é a mesma história. Não, sobrou arroz, feijão. Vou ter que fazer só um legume e uma carne. Então, tá bom. Será que eu finalizo aqui? Não, mais tarde eu volto pra finalizar o vlog. Gente, eu vou finalizar meu vlog agora. Amanhã eu volto. Nossa, que horror esse atentado que aconteceu lá em Paris, né? Ó, gente, muito triste. Então, tá bom. Vou finalizar agora. E amanhã eu tô de volta. Um beijo e até amanhã. Tchau. E amanhã eu tô de volta. E amanhã eu tô de novo.